Vídeo novo se iniciando, eu tô agora na área, estamos aqui com a Sayori na laje, treinando, agachando aí, friozinho de São Paulo, a visão da nossa mansão, da nossa riqueza, do nosso tesouro, e olha a bandeirona ali ó, pirata, tem um porquê sabe, olha essa lua mano, você chamou ele de ela, eu também, muitas vezes alguém te chamou de você de ele, você ficou chateada? Então, a gente fica né, mas a gente também percebe a intenção da pessoa, o ruim é quando você faz na maldade né, por exemplo, eu sou trans e eu errei, é normal isso. E você falou pra ele, pera, pra ele, e ele? E eu pedi desculpa, falei assim, eu fiz sem querer desculpa, falei que eu fiz escrota. Ô, mas que momento você, tipo, falou, como que foi a cena? A gente tava gravando, e aí eu sem querer falei, e ela? Ela, mas é, eu tô confuso agora, ela e, é ela que é ele, ah entendi, você chamou ele de ela, isso, e é ele né, o importante é a gente aprender com os erros, né, e não fazendo a maldade, entendi, mas, mas com você ninguém erra, é difícil? É difícil, hoje em dia é difícil, não, tipo assim, você é lazarenta, fedida, como quem vai tirar a hora de fedida? Eu sou a pessoa que mais sabe. Vai? O que é? Eu sou a pessoa, eu sou a pessoa que mais toma banho aqui. E é, Max? É, pai. E a depressão, pai, nunca mais falo dela? Graças a Deus, né, pai. Você é uma nova pessoa, você acha? Com certeza. O que você acha? Cara, eu acho que você tá em fase de evolução, de crescimento, tem que aprender, porque você é uma pessoa que ficou muito tempo no mesmo número, né? Sim. E às vezes você acreditou que ia ficar só ali. E tá indo muita informação pra sua cabeça, né? Então, eu acho que é fase, momento de crescer, saber que tem uma, tem base, né? Tem que ser construída uma casa, pra não ser uma casa de papel. A gente tava comentando anteriormente um caso de algumas pessoas, empresários aí, que construíram, nadaram, nadaram e morreram na praia, né? Então, o que a gente constrói aqui, o que eu tento construir na minha vida, é montar uma casa sólida, igual aqui. Mansão Maromba, três andares. Se eu construir algo fraco, vai cair. E eu não quero que isso aconteça. Isso é o caso do meu canal também. Eu trabalho todos os dias pra ele não ser um canal zero. E sim, canal dois, três, quatro milhões, viver disso, né? Então, eu acredito que você tem que estar na fase de arquitetar a sua casa. E você é o arquiteto. Eu só tenho a agradecer, cara. Porque cada dez palavras que você fala, eu aprendo onze, mano. Então é isso. É isso. Aprendeu que live... Deixa pra lá, o vlogzão tá top. Não, deixa pra lá não. Não. Tudo conversado. Tudo conversado, obviamente. Mas o vlog tá dando muito certo, a galera tá abraçando. Nunca vi um público tão engajado como a tua galera, mano. Nossa, a galera. É, a nossa galera. Agora é a nossa galera. Senhorita, eu adoro cobrar seus vídeos. Cadê o vídeo no canal? Sabe por que eu cobro você? Oi. Você sabe por que eu te cobro? Porque você importa. Sim. Se eu não importasse, eu estaria dando cascudo em você, dando risada. Estaria te tratando como um colega. Mas não, eu te trato você como uma irmã, uma filha. E acho que eu sou um pai aí cobrando, um irmãozão. Vai, filha. É, eu acho que... Tô muito focada no treino, né? Eu não tô errando. Eu acho que eu deveria levar isso pro canal, né? Esse foco. É. Mais ou menos isso. Foco agora? Qual é? Tá treinando... Você só treina glúteo? Glúteo, perna, né? Queria treinar na academia, mas tá fechado. Chama ele lá pra nós. É, ele. Você vai apresentar ele pra nós? Vamos. Não, deixa ele se apresentar. Tem isso? Se leu, claro. Mas você falou, você falou a ideia pra ele? Que eu te falei lá embaixo? Não. Só pra você falar. Então fala pra eu estar ao vivo aqui, na íntegra. Você não vai ganhar. Você me quebra as pernas, cara. Quem é você? Fala pra mim. Eu sou o Léo. Fica aqui pra gente acender a luz aí. Você é o Léo. Você veio de onde? Eu vim de Vargem Grande do Sul. Interior de... São Paulo. Tenho 27 anos. Sou MC. 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 MC canta funk. Sim, canto funk. E o Toguro me deu essa oportunidade e eu abracei com os dois braços, né? Como se diz, né? Você tem o sotaque no interior, né? Às vezes não é falar porta, mas tamo aí. Você tem um sonho na cabeça ou qual é? Ah, o meu sonho é poder viver da música, né? Poder viver da música. Também tenho outros sonhos que já envolvem mais a minha saúde também, né? Pode compartilhar com a gente? Posso, é... Um do... Um... Que nem eu disse, um dos sonhos é poder viver da música, poder gravar meus clipes. E a saúde envolve o quê? E a minha saúde é poder realizar uma cirurgia que chama mastectomia. O que que é isso? Mastectomia nada mais é do que deixar o peitoral definido. Vamos resumir pra galera que não entende muito bem. E... Isso envolve, no meu caso, eu já tô com a coluna bem... Bem, assim, atrapalhada por questões de eu usar um colete. Então, isso machuca muito. E você usa um colete por quê? Usa um colete por causa da disforia. Então, ele... Quando você coloca as roupas, ele não marca nada em você, entendeu? Então, por esse fato, eu preciso realizar essa cirurgia. Até mesmo por saúde, como eu disse. Porque desencarre de um câncer, por tomar hormônio. E dentre outras coisas. Fora o psicológico também. O que que seria a disforia? Disforia é quando você não consegue lidar com algo do seu corpo. Vamos dizer assim. Então, é... Por exemplo... Um exemplo seria mais ou menos isso aqui. Tranquilo. Não, você pode relar. Você não vai sentir nada. Mas é tipo isso. Aí você, tipo, bate na mão. Bate na minha mão. Isso. E por que isso acontece? Pelo fato da disforia. Disforia. É... Ou, por exemplo, uma disforia, ela pode vir até de um fato de... Por exemplo, eu não gosto de usar roupas claras. É porque, às vezes, pode ser que pra outras pessoas... Tipo, não tá aparecendo nada. Não tá marcando nada. Não tá... Não tá nada. E na minha cabeça tá, tipo... Você consegue resumir, Sayori? Por que que isso acontece e... E, tipo... É um negócio nosso. Eu também entendo isso. Muitas vezes eu já deixei de sair por acordar, tipo... Por exemplo, em um dia eu tô me sentindo linda. Mas no outro eu me olho no espelho e falo assim... Nossa, que coisa feia, sabe? Empatia é o adjetivo de eu... Pensar um pouco como... Entrar na sua cabeça e ser você e ver as consequências. Seria empatia isso? É isso mesmo? É isso mesmo? Ou eu tô... Se colocar na situação do outro. Legal. Então, mais ou menos, você quer revelar que você é uma mulher? Que se transforma... Eu não sei explicar o que você é. Me explica honestamente, tipo, na maneira limpa. Porque eu sou ignorante, eu não sei. Pode ser até grosso eu falar, né? E é isso mesmo? Eu tô na dúvida. É o contrário. Você é um cara muito inteligente. Porque dizer que não sabe é sinal de inteligência. Então explica pra gente o que... De uma forma bem, assim, simples. Eu diria que não é nem a questão... Ah, você é isso ou você é aquilo. Eu sou uma pessoa. Eu sou apenas uma pessoa que eu tô em busca dos meus sonhos. Eu me sinto bem como homem. Eu sou homem. Eu tenho meus documentos já retificados. Eu me sinto bem assim. Eu no dia a dia sou assim. Eu com as pessoas que me relacionam, eu sou assim. E ponto. Eu quero que essas pessoas me vejam como pessoa. Independente se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou... Mandou bem. Mandou bem, né? Então, assim, eu acho que as pessoas não têm que ter aquele lance... Ah, é homem. Ah, é mulher. Ah, é não sei o quê. Não, cara. A gente é... A gente é... Somos pessoas que estão em busca, todos aqui, em busca de um sonho. Entendeu? O meu sonho é cantar. O sonho dela é ser youtuber. O sonho dele é... Entendeu? É... São várias pessoas, assim, diferentes. Que querem... Que querem seguir um plano. Então, assim, é... Somos pessoas, cara. Não tem muito o que falar que é isso ou que é aquilo. Mas, resumidamente, eu nasci biologicamente mulher. E hoje, né? Não sou ainda, tipo, porque eu não fiz a cirurgia. Como eu disse, quero fazer minha cirurgia. É um dos meus maiores sonhos. E tanto por sonho, quanto também pela saúde. Então, eu vou ser obrigado, assim, vamos dizer assim, a fazer a cirurgia. Pro meu bem. Estar psicológico e tudo mais. Mas, é isso aí, cara. É... Não tem muito segredo. E no caso da Sayuri, é praticamente a mesma coisa. Só que o oposto, né? A Sayuri disse que cometeu um erro anteriormente. Você ficou chateada? Não. Eu não fiquei chateada, porque eu até... Eu quase cometo esse erro, acho. Você reparou? Sim, mas eu... Eu engasguei também. Eu... Eu... Porque... Porque eu sei que... Se eu não soubesse, era ele. Sei lá. Não, ele me surpreendeu. Eu estava conversando com ele sobre o que ele veio fazer. Ele falou, não, porque eu sou MC e tal. Eu sou trans e tal. Eu falei, caramba. Nunca diria. Sim, é porque eu realmente não digo. No entanto que esse vídeo é inédito, tá? Já falei pra ele que vai ser inédito, porque as pessoas realmente, onde eu convivo, não tem noção e não tem ideia do que é isso. Muitas pessoas não têm conhecimento do que é isso. Mas eu vim aqui tanto pra ajudar as outras pessoas como eu, a não desistir de um sonho, né, que ela tem em mente, quanto pra poder ajudar numa disforia, talvez, entendeu? Por que não? Por que que eu não posso dar conselhos pra outras pessoas? Por que que eu não posso também, entendeu? Então eu acho que a gente tá no mundo pra aprender, então eu não julgo as pessoas que, ah, me confundem, ou, ah, falam que nem você, tipo, errou sem querer, mas você fez bem, você errou e você admitiu o seu erro. Isso que é o que é bacana, entendeu? Porque o problema é quando a pessoa erra e permanece no erro, né? Então, assim... Às vezes faz até por maldade, né? Sim, exatamente. Muitas pessoas fazem por maldade. Eu já passei por diversas desses tipos de situações, mas hoje com a minha mente, com a minha idade, eu relevo muita coisa e foi com esses, né, sofrimentos, vamos falar assim, que a gente aprende a ser maduro, né, na vida, né? Mas é como eu disse, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, de você ter acreditado no que eu tenho vontade de ser e no que eu quero ser e que eu vou ser, entendeu? Então, assim, eu tô muito feliz por você ter me dado essa oportunidade e eu vou agarrar com... Você pode ter certeza que você não vai se arrepender. Então, resumindo, você veio aqui na Mansão Maromba buscar uma oportunidade. Eu vim buscar. E você vê uma oportunidade em uma mansão, que o nome dela é Mansão Maromba, o que que você viu por fora, né, aonde você viu, mano, eu tenho uma oportunidade ali, eu sou diferente e eu vi uma oportunidade ali. Por que que você acha que você tem uma oportunidade aqui dentro e por que você acha que vai dar certo e o que você almeja da sua vida, vai treinar? Essa é a última pergunta que você responde, mas fala, por que que você vê uma oportunidade aqui numa mansão chamada Mansão Maromba? A princípio, como eu te disse, eu passei a te seguir e eu gostei demais dos seus conteúdos independente que não tem nada a ver com o meu estilo de vida, né, vamos dizer assim, mas são coisas que eu acho legal e fundamental e faz bem pra saúde, por exemplo, fazer uma academia, faz... Todo mundo deveria fazer uma academia, por exemplo. Então, assim, já começou por aí, pela minha saúde, porque eu tenho problema de saúde e eu quero cuidar do meu bem-estar e da minha saúde. Então, já começou por aí. Tirando tudo isso, como eu disse, eu tenho muito sonho de poder ajudar outras pessoas e eu vim, me espelhei em você, uma coisa que eu também quero fazer. Então, isso me motivou a mandar mensagens todas as noites. Eu tô meses aí mandando mensagem pra você, mandando mensagem pra Sayuri, pra todo mundo aí no canal, pra poder... E ninguém viu essas mensagens? Muitas pessoas viram. Da casa? Na casa não. Depois você vê, depois você vê a ver, né, mas... Você é mala, não vê mensagem das pessoas. Não, eu tento responder o máximo que eu consigo. E você não viu a dele? Então, porque eu tava comentando com as meninas que tem uma foto, acho que... Três fotos anterior, né? Que tem um comentário seu. Sim. Que é um dos que tem mais curtidas. Sim, é. Eu me impressionei, porque foi assim... Na hora que eu vi que um comentário deu mais de 70 curtidas, eu não acreditei que seria possível, entendeu? E aí me fez acreditar e falar assim, não, eu vou conseguir entrar na casa e vou pra valer e eu vou agarrar. E você acreditou na minha ideia e eu tô aqui hoje. Então, tipo assim, é... Chega a ser inacreditável, porque há três dias atrás eu tava passando praticamente necessidade. Então, assim, essa é a minha oportunidade e eu não vou desperdiçar ela de forma nenhuma. Legal, mas você não me respondeu aqui. O que que a mansão maromba pode agregar na sua vida? O que que a mansão... Conhecimento! Eu vou deixar a senhorita responder. O que que você acha que é mansão? O que que o Toguro... E ele merece? O que que você acha? Merece, com certeza. Inclusive, ele já chegou fazendo conteúdo, o Max apoiou ele. Então, só de chegar nisso, eu já quero convidar ele pro meu canal também. Pegar uma parte do meu público. Tomara que eles vão pro seu canal. Ele falou. E o que a mansão, tipo... Pode agregar na vida dele. Então, eu cheguei aqui e eu não sabia direito o que me esperava, sabe? E foi totalmente... Muito maior a minha expect... Não sei explicar, enfim. Aqui é um lugar pra você de oportunidade. Você pode treinar academia, seu corpo, mas a sua mente também. Que é o que eu tô treinando bastante todos os dias aqui. Então, vai agregar tudo em você. Psicológico, corpo, físico, oportunidade de trabalho. Você falou uma palavra interessante. Aprender. Como você vai aprender com a casa. Eu aprendi muito com a sua Yuri. Eu vou aprender muito com você. Uma questão... Você teve uma infância diferente da minha. Você teve um caminho diferente do meu. Você teve uma essência diferente da minha. Você teve problemas diferentes dos meus. E a sabedoria master que um dia eu vou palestrar é você aprender com todas as pessoas, todos os estilos. E nunca dizer que sabe tudo. Eu não sei tudo. E vamos ver. Vai ser um teste. Uma semana, alguns dias, pra ver o que você quer, se você quer. O que a gente pode te agregar, se a galera vai aceitar. Acredito que todos merecem uma oportunidade. E eu sou uma pessoa que dou oportunidade pra pessoas. Correto, pai? Te dei uma ótima oportunidade, hein? Você me deu uma excelente oportunidade, inclusive, de aprender. Eu vejo você como um mentor, sabe? E eu queria tomar liberdade, antes de você finalizar o vídeo. Eu nem sei se você vai finalizar agora, mas eu queria tomar liberdade de... Assim como você fez comigo, mais Amélia, sabe? Sonha, acredite, faça. Foi o que ele fez. Sonhou, acreditou e hoje ele tá aqui. E eu como sou... Ele falou que ele quer viver de música e tal, que é MC. Ele tem uma semana aqui, né? Pra ver como é que é. Pra ver o teste, né? Então, assim como você me ajudou, eu aprendi com você que a gente tem que ajudar outras pessoas. Eu sou produtor musical, certo? Então eu desafio ele a escrever uma música. Já tem, pai? Duas? Tem? Então eu vou produzir a batida pra você. E a gente vai ver com o Matheus a gente fazer um clipe. Essa semana. Topo o desafio, pai? Topo. Eu aceito. Super topo. Eu ia falar que eu já ia gravar o clipe. Já produz uma produção totalmente Mansão Marombo. Uma produção totalmente raiz. E profissional. Profissional envolvida... Não, interesse... A maioria das pessoas te olham, sabe como? Sabe como a maioria das pessoas fora olham pra você? Pra você? No que vocês podem dar de retorno? Te olham como um número. Te olham como um dinheiro. Te olham como um troco. Te olham como uma oportunidade. E aqui não. Eu tô te olhando como MC Léo. Uma pessoa que quer uma oportunidade e merece uma oportunidade. Tô vendo como Senhorita Sayori. Uma menina... Que tá aprendendo com a gente. Que é minha irmã. A gente vejo um menino que tinha uma dificuldade. Tá aprendendo e tem um futuro. Isso se chama Mansão Maromba. E vamos ver no que dá. Essa história toda aí, né? Tem bastante coisa boa ainda. Se você não acompanha... MC Léo vem de onde? MC Léo. Cara, MC Léo... Na verdade o meu nome é Leonan, né? Então Léo foi meio que apelido. E ficou Léo, ficou Léo. Então... Por que não MC Léo? Top. E... Uma pergunta... Desde quando você é Léo? Leonan. Que eu me entendo como trans desde os 18 anos de idade. Você acredita que os 18 você não teve coragem por causa da escola? Influenciou isso que eu falo? Sim, sim. Eu parei de estudar. No entanto que eu não terminei meu estudo por conta de bullying. Eu deixei de fazer muitas coisas por conta das pessoas. E por esse mesmo fato também, como eu disse algumas horas lá embaixo. Eu sou um cara, mano, que eu estou realmente em busca de uma oportunidade. Porque eu venho de uma cidade do interior onde as pessoas não entendem, não aceitam. E ponto final, entendeu? Então é muito difícil. Por exemplo, eu estou com 27 anos e eu não tenho uma carteira registrada. Eu queria apenas uma oportunidade. Eu queria um emprego. Não necessariamente... Hoje eu sou MC Léo. Mas talvez lá atrás eu não seria o MC Léo, o que eu sou talvez hoje. E acabou acontecendo, fluindo. Meu padrasto me deu a primeira oportunidade de eu cantar na banda dele. Lá no interior. Que eu faço ainda alguns shows lá. A música foi influência dele? Foi influência dele. Ele sempre me incentivou muito a fazer tudo o que eu queria. E como ele já vem da música, então ele me incentivou muito a isso. E ele me fez acreditar. No entanto que ele me fez tanto acreditar que hoje eu estou aqui, né, cara. Então, assim, se não fosse também um pouco por ele, pela minha mãe, acreditar muito em mim, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Então, assim, é... E é como eu disse, eu estou apenas em busca de uma oportunidade. Coisas que eu não tive até ontem, eu não tive, entendeu? Mas a partir de agora, como se diz, você me deu essa oportunidade e eu abracei com os dois braços. Desde quando a senhora Itessayori? Que eu tomei a decisão de começar os hormônios. E eu falei assim no espelho, pra mim mesma, que eu era Sayori com 19. Foi um pouquinho mais tarde que ele. Foi, influenciou a escola também? Não. Na escola eu já era bem... Já brigava pelas minhas coisas, né, por quem eu sou. Só que sempre faltava alguma coisa, né. Não sei se você se sentiu assim. Sim, sim, sempre. Sempre faltou. Sempre faltava alguma coisa, só que eu não sabia o que era. E eu só consegui entender mesmo quando eu fui morar sozinha e olhei pra mim mesma. Porque antes eu não tinha, tinha muitos problemas na minha cabeça e eu não parava pra pensar o que eu era. Né, só brigava pelo que eu achava que eu era. Na escola. Mas bullying, assim, eu não sofri porque eu acho que eu brigava, assim, com as pessoas. Galera, legal. Eu tô aprendendo muito, é muito interessante. É uma oportunidade tanto pra mim, quanto pro Léo, quanto pra Sayori, quanto pro Max, como pra todos que estão na mansão. O Tchola, o Tcholão falou uma palavra, uma frase no vídeo anterior muito legal. Falou que a mansão Maromba é uma... Como é que ele falou? Tem muitas portas, né. É o vídeo anterior porque foi legal o pensamento dele. Nem eu consigo reproduzir o pensamento. Mas ele falou que pessoas entrarão e sairão daqui. Poucas agarrarão a oportunidade. Então vamos ver o que a minha galera diz sobre o MC Léo. Senhorita, prova? Por quê? Porque eu quero, senhor. Uma energia boa nele. Zerou, porque se você quer, tá falado, né, senhoria Sayori? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas, se não der, eu abri uma oportunidade pra você. Abri um espaço pra você. Eu desejo toda a sorte do mundo aí, na sua correria. Se essa é a oportunidade que você queria, tá aí ela. Vamos ver no que dá. Vamos junto? Tamo junto. Não, dá um abraço. Você, dá um abraço. Não, vou abraçar, né, pai? Não, vou abraçar aí, pô. Não, vou abraçar aí, pô. Tamo junto? É nóis? É nóis. Qual que é a sua cidade? Vargem Grande, é isso? Vargem Grande do Sul. Tamo junto? Tamo juntão. Vamos ver no que dá isso aí. Produzir. Produzir.